Esse período marca o fim do desenvolvimento evolucionário essencial na vida marinha e a abertura do período de transição que levou às idades subsequentes dos animais terrestres. Essa foi uma idade de grande empobrecimento da vida. Milhares de espécies marinhas pereceram e mal a vida se havia estabelecido na Terra. Foi uma época de atribulação biológica, a idade em que a vida quase desapareceu da face da Terra e da profundeza dos oceanos. Ao se aproximar o final da longa era de vida marinha, havia mais de 100 mil espécies de coisas vivas na Terra. E ao fim desse período de transição, menos de 500 haviam sobrevivido. As peculiaridades desse novo período não se deviam tanto ao resfriamento da crosta da Terra nem à longa ausência de atividade vulcânica, mas à combinação inusitada de influências corriqueiras e preexistentes, as diminuições dos mares e a crescente elevação de enormes massas de terras. O suave clima marinho das épocas anteriores estava desaparecendo e o tipo mais rude de clima continental se desenvolvia rapidamente. Há 170 milhões de anos, grandes ajustes e mudanças evolucionárias estavam ocorrendo em toda a face da Terra. As terras estavam elevando-se em todo o mundo, enquanto os leitos dos oceanos afundavam. Espinhaços montanhosos isolados surgiram. A parte leste da América do Norte estava bem acima do mar. A parte oeste elevava-se lentamente. Os continentes estavam cobertos de lagos salgados, grandes e pequenos, e de numerosos mares interiores ligados aos oceanos por estreitos. A espessura dos extratos desse período de transição varia entre 300 e 2.100 metros. A crosta terrestre sofreu dobras consideráveis durante essas elevações das terras. Esse foi um tempo de imersão continental, excetuando-se o desaparecimento de algumas pontes de terra, que incluem aquelas entre os continentes que há tanto tempo tinham estado ligados, como a América do Sul e a África, bem como a América do Norte e a Europa. Amém. 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 Obrigado.